A mega operação realizada no município do Quilambaquias. E na sequência desta operação foram detidos mais de 80 elementos. A polícia apreendeu 84 indivíduos acusados de praticarem vários crimes. Nesta operação foram também apreendidas 27 armas de fogo, 41 viaturas, 31 motos, 33 quilogramas de cannabis, geradores, plasmas, telemóveis e uma impressora. Este foi o balanço do comando da polícia do Quilambaquias depois da operação Família Segura. O objetivo é o patrulhamento de proximidade. Chapreto, um dos detidos, é acusado de homicídio voluntário. Segundo a polícia, o jovem de 17 anos matou uma mulher no bairro da Linha Férrea no mês de outubro de 2011. Era a volta das nove horas. Muitos amigos falaram, Chapreto, vamos tirar essa mamãe da manualha. Eu falei, não, fica cá, não estou numa, vou ficar aqui com a big, está vendo? Eles basaram na teia, assim que foram na teia para retirar o dinheiro. Ela já estava muito remitente, ela já estava muito remitente. Eu falei, ué, como essa já está remitente, deixa só tirar a arma. Vou lhe congelar, mamãe, vamos, já eu tirei a arma. Coloquei, e ali não era para a intenção de apertar no gatilho. Só vi também, logo das primeiras, o meu dedo no gatilho apertou, saiu direito, bate daqui da mão de um amigo, safa, e bate na senhora. Assim que bate na senhora, nós vimos, nós como estávamos assim dois, ou com a arma, outro meu amigo, se metemos em fogo e deixamos meu amigo no que, lá na desbinza. Esta mulher foi detida por posse de 33 quilos de canábis. Estou aqui por causa do caso da Diamba, uma paeira com a Diamba. É devido ao sofrimento, não tenho marido, tenho cinco filhos para sustentar. Eu também sou doente, a minha medicação precisa muito dinheiro. Vende-se onde? Em casa? Sim, em casa. A polícia apresentou ainda esta segurança de uma empresa privada, acusado de participar e facilitar um furto às instalações que ele mesmo protegia. Eu estava de serviço, trabalho sozinho, sem arma. Pela conversa, eles apareceram lá por 23 horas, começamos a conversar e estavam a consumir. Naquelas horas, quando um deles faz o plano, tinha uma janela aberta, ele entrou e começou a atirar. Mas como eu estava sozinho, eu vi a fazer o movimento. Mas eu posso dizer também que participei pelos dois computadores que eu privei, essa questão aí que foi apresentada. No que toca a imigração ilegal, foram detidos dez estrangeiros, sendo um de nacionalidade chinesa, quatro vietnamitas, um mauritaniano, um ivoriense, dois nigerianos e um cidadão da Guiné-Conacre. Durante o período que durou a operação, o quartel de bombeiros do Kilamba-Kiash registrou dois incêndios. Todos estes dados foram compulsados para o balanço geral. Dizer que esta operação foi, decorreu e em paralelo também decorreu ações de micro-operações ao nível das divisões que fazem fronteira com o Kilamba-Kiash. Estou-me a referir à divisão do Rangel, à divisão do Kazenga, à divisão de Viana e à divisão da Samba, que fecharam as suas áreas fronteiriças, também desenvolveram as suas ações. O comando da polícia de Luanda garante que estas operações não terminam por aqui.